Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Delirar de amor Sentir o meu calor E vencer Sou um pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Eu tô bandido Minha alma viajante Coração de repente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos Te tirar do teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Me atorce em ti Entrega pra mim Cavalguei meu corpo Minha tela Paixão Vais te entregar pra mim Uma primeira vez Uma primeira vez Delirar de amor Sentir o meu calor Vencer Vencer Sou um pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Eu sou um bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Amar o fim dos teus segredos Sempre tirar do teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna Paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo A minha eterna Paixão Vá se entregar pra mim A CIDADE NO BRASIL